Música Olá, você acompanha agora os destaques nacionais e internacionais e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A mensalidade escolar pode subir mais de 12% no ano que vem. Não existe limite máximo para o reajuste, mas os colégios precisam apresentar uma planilha de custos que comprove a necessidade do aumento. Antes do ano chegar ao fim, as escolas particulares já anunciam os reajustes para 2022. E com a retomada dos alunos ao ensino presencial, o valor das mensalidades tende agora a acompanhar a disparada da inflação no país, que no acumulado em 12 meses voltou a alcançar os dois dígitos. Um levantamento realizado pela consultoria Meira Fernandes, especializada em gestão de instituições de ensino, mostra que 90,9% das escolas particulares pretendem aumentar o valor da mensalidade no próximo ano. A pesquisa foi realizada em novembro em cinco estados, com escolas que reúnem cerca de 25 mil crianças e adolescentes matriculados. Entre as instituições que vão subir os preços, a maior fatia pretende fazer um reajuste entre 7% e 10%. Uma parcela de 7,6% informou que vai aplicar um aumento entre 10% e 11%, enquanto 9,1% vão elevar as mensalidades em 12% ou mais. Vale lembrar que não existe teto para o reajuste e que cada escola tem autonomia para definir as mensalidades. Apesar disso, a lei estabelece que o novo valor deve estar de acordo com as despesas da escola, comprovado por planilha de custos. E o reajuste só pode ser feito uma vez a cada 12 meses. Os Estados Unidos pretendem produzir, a partir de 2022, um bilhão de doses de vacinas contra a covid anualmente. Os imunizantes serão produzidos a partir da tecnologia mRNA para enfrentar a pandemia da covid-19 e ameaças futuras. Para isso, a Secretaria de Saúde do país está solicitando o interesse de empresas que tenham experiência na fabricação de vacinas desse tipo. Além de fornecer mais doses para a população americana, o plano deve permitir que os Estados Unidos ajudem outras nações necessitadas. De acordo com a coordenação de pandemia da Casa Branca, o programa também vai ajudar a produzir doses de imunizantes no período de 6 a 9 meses, após a identificação de um futuro patógeno. Os Estados Unidos são o país que mais perderam vidas para o novo coronavírus do que qualquer outra nação global. Ao todo, mais de 760 mil pessoas morreram até o momento e a média móvel diária de óbitos supera a marca de mil diariamente. O 5G, a nova tecnologia de conexão móvel, chegará ao Brasil em 2022. Mas a quinta geração de internet móvel não é apenas uma evolução do 4G. Especialistas explicam que será uma nova internet, com muitos progressos. Nas últimas décadas, as telecomunicações mudaram muito. No Brasil, o telefone chegou em 1877. Apenas um ano depois de ser patenteado por Alexander Graham Bell, conhecido como inventor do aparelho. Na década de 1960, o país tinha um milhão de usuários e mil empresas do segmento. Até que nos anos 70... E aí veio um outro marco na telecomunicações do Brasil, que foi a inauguração da Embratel. E a Embratel era responsável, era uma estatal brasileira, responsável pela expansão das telecomunicações do Brasil. Então, a expansão se deu, inclusive, na questão social de instalar orelhões. Uma inovação que hoje, 50 anos depois, é desconhecida por muita gente. Você conhece o orelhão? Não. Você costuma ver o orelhão por aí? Não. Você sabia que tinha o orelhão aqui? É, parece que eles se tornaram mesmo invisíveis. Mas ainda existem. Pode até não parecer, mas aqui na capital paulista, ainda há quase 7 mil telefones como esses. Mas se contabilizados todos os telefones públicos ainda ativos em todo o estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, apenas um crédito foi utilizado a cada 14 dias. Até porque grande parte dos orelhões nem funciona. E hoje em dia, a maioria das pessoas não usa nem telefone fixo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2020, o telefone fixo convencional estava presente em apenas 24% dos lares brasileiros. Na sua casa tem telefone fixo? Não tenho também. Meio de comunicação para você hoje é? Celular. Foi nos anos 90 que o telefone celular chegou ao país, mas era bem diferente dos aparelhos atuais. E a partir daí começou-se a gerações de celulares. A primeira, a 1G e a 2G, que eram basicamente sistemas analógicos de telecomunicação. Que só permitiam ligações e depois troca de mensagens via SMS. Quando o 3G chegou, já em 2004, algumas informações e notícias chegavam pela internet no celular. Mas foi com 4G em 2013 que muita coisa mudou. 4G atende hoje as grandes necessidades de streaming, permitiu velocidade para a gente carregar filmes, várias aplicações. Aplicações que atualmente abrangem todas as áreas da vida. O celular virou um computador, né? Você usa para tudo. Para fazer pesquisa, compra, banco, ligação, para tudo. Principalmente quando a pandemia veio, né? Eu trabalho com revenda de semijóias. Praticamente a gente só usou e trabalhou pelo WhatsApp. Foi a nossa maior ferramenta. E também o Instagram, né? Então, praticamente tudo pela internet mesmo. Além de aprimorar as formas de comunicação, o 4G trouxe mais entretenimento e funções que possibilitaram o desenvolvimento da indústria, negócios e até da educação. Mas com o 5G, tudo isso evolui muito mais. E você vai poder proporcionar ao usuário um processamento de telecomunicações, tempo de transmissão menor que um milissegundo. E isso proporciona a você uma telecomunicação em tempo real. Mas essa ainda não é a realidade do 5G já ativo em alguns aparelhos no país. A gente não tem ali o 5G de fato. Porque ainda o Brasil, ele ainda não está totalmente estruturado. Você tem muitos lugares que ainda não tem antena 5G. Porque acabou de ter aí as vendas das faixas de frequência, né? O leilão do 5G foi encerrado no último dia 5 e ainda levará um bom tempo para que a nova tecnologia seja totalmente implementada. Estima-se dos próximos 3 a 5 anos a gente ter aí aproximadamente 60% das estruturas já montadas. Mas de julho a setembro do ano que vem, a gente já teria em todas as capitais uma estrutura mínima para que as pessoas já comecem a sentir essa diferença de como está funcionando e até a usabilidade mesmo. E aí sim chegarão evoluções que parecem sair de filmes de ficção. Você precisa de uma cirurgia no Brasil e um especialista está em Nova York. Esse cara consegue fazer uma cirurgia e você estando lá. Segundo os especialistas, cidades inteiras estarão conectadas. E as pessoas poderão ligar e desligar equipamentos domésticos à distância, fiscalizar medidores de água ou luz e até os pets, idosos ou crianças poderão ser monitorados de longe. Você vai estar conectado na sua casa, não por uma rede Wi-Fi que é com um provedor de cabo. Ele vai ter Wi-Fi natural na sua casa. Porque tudo vai virar antena, né? Tudo que eu digo virar é incorporar uma antena. E essa antena é baixo custo. Uma antena dessa, o custo dessa antena sai menos que R$ 50,00 hoje. Só que essa antena não é a antena que nós estamos acostumados a ver no alto do prédio. São antenas do tamanho de uma caixinha de fósforo. Por isso, a expectativa é que a tecnologia chegue aos quatro cantos do país. Eu acho que hoje as empresas têm essa responsabilidade de investir e abranger onde a gente não tem internet hoje. Não é somente dar tecnologia para quem tem recursos. Eu acho que é dar tecnologia exatamente ao contrário, para quem não tem recursos. Para essas pessoas terem acesso à educação e acesso a se formarem, gerar aí uma cultura de evolução, de progresso, né? E sim, será preciso ter um novo aparelho. Por que não é possível adaptar o celular 4G para 5G? Todos os fabricantes vão ter as linhas de baixo, médio e alto valor. Então, todas elas com tecnologia 5G. Então, a gente deve começar a ver aí alguns aparelhos saindo em preço mais em conta já com tecnologia. Aposentado das pistas desde 2017, o ex-velocista Usain Bolt continua carismático e irreverente. Durante um evento beneficente em Dubai, o jamaicano, que conquistou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas, disse que poderia ter vencido os 100 metros nos Jogos de Tóquio. A lenda do atletismo Usain Bolt disse que poderia ter deixado a aposentadoria para ganhar o quarto título olímpico consecutivo dos 100 metros rasos em Tóquio neste ano, insistindo que o tempo estava ao seu alcance. Eu poderia ter vencido os 100 metros das Olimpíadas de Tóquio. Bolt afirmou que foi frustrante assistir aos Jogos Olímpicos de sua casa na Jamaica. Enquanto seus compatriotas fracassaram, o italiano Lamont Jacobs conquistou uma vitória surpreendente. Eu realmente senti falta. Gostaria de estar lá porque vivi para esses momentos. Por isso foi difícil de assistir à distância. Usain Bolt conquistou 8 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, sendo tricampeão dos 100 metros rasos, três vezes vencedor dos 200 metros rasos e primeiro lugar no revezamento 4x100 em Londres 2012 e no Rio 2016. O ex-velocista perdeu a nona medalha dourada devido à comprovação de doping de seu companheiro nesta cártera em Pequim 2008. A primeira final olímpica dos 100 metros desde a saída do grande show meio do atletismo teve o italiano Jacobs marcando 9,8 segundos no Estádio Nacional de Tóquio, esvaziado pela Covid-19. Hoje, com 35 anos, pai de três filhos, Bolt se envolveu com futebol e música desde que se aposentou. Ele chegou a considerar um retorno às competições em Tóquio. Tudo na questão de motivação para as Olimpíadas seria diferente. Já fez tudo no esporte, seu nível mais alto. A irreverência continua a mesma dos tempos de hegemonia nas pistas. Bolt acredita que nenhum dos atletas atuais seja capaz de bater seus recordes mundiais de 100 e 200 metros, raramente ameaçados desde que ele os estabeleceu em 2009. Sinceramente, não acho que tenha visto alguém desta geração que possa quebrar meus recordes mundiais. Então, acho que tem mais alguns anos antes que consigam realmente fazer isso. Olha só, depois do intervalo tem dicas para usar bem o décimo terceiro. A gente volta já. O décimo terceiro salário está chegando e muita gente já planeja como vai usar esse dinheiro extra. Trabalhadores com carteira assinada deverão receber a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda deverá ser depositada até o dia 20 de dezembro. Vamos ver na reportagem dicas sobre a melhor forma de usar esse dinheiro. Décimo terceiro salário à vista e os planos já estão em mente. Costumo, geralmente, usar para viajar. Talvez eu vá fazer alguma coisa em relação à compra de Natal mesmo. Praticamente para pagar a dívida, né? É só para que a gente usa, né? Dívidas, contas, compras. São esses os destinos do dinheiro extra para a maioria das pessoas, como mostra um levantamento. Segundo uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, três em cada cinco brasileiros devem gastar o décimo terceiro salário com compras e comemorações de fim de ano. 16% disseram que vão pagar impostos. Outros 16% disseram que vão pagar aquelas dívidas em atraso. E 34%, acredite, falaram que vão conseguir poupar esse dinheiro. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em poupar dinheiro. Afinal de contas, a gente teve muito desemprego, a gente teve muitas pessoas que perderam ou fecharam os seus negócios. E a falta da reserva, com certeza, cometeu muito esse pensamento e essa vontade de fazer mais educação financeira. Para quem consegue poupar, o momento é perfeito. Tem que guardar, né? Vai gastar depois. Vai gastar depois, vai guardar agora. Vai guardar, fazer uma reserva? Isso, fazer uma reserva, exatamente, é uma reserva. Mas nem todo mundo tem a sorte deste casal. Para quem não pode, o ideal é dar outro destino ao décimo terceiro, como explica a educadora financeira. Ele, na verdade, é uma renda extra, uma renda pontual, porém, não é tão extra igual muitas pessoas pensam. Ah, recebi esse dinheiro, então vou gastar como eu quiser. Porque, na verdade, logo quando a gente vira ali o ano, até em janeiro, nós temos quem? Os gastos extras. Então, o ideal seria a gente casar a renda extra com os gastos extras. IPTU, IPVA, outros débitos de veículos, matrícula, material escolar e por aí vai. Segundo Kelly Ribeiro, esse é o foco. O resto precisa ser planejado ao longo do ano. Dívida, reserva e objetivo, a gente absorve como? É no nosso controle financeiro mensal. É assim que a gente faz. Então, eu já separo um valor para minhas dívidas ao longo do ano, eu já separo um valor para minha reserva ao longo do ano e para os meus objetivos. Então, quando tem uma renda extra, é para gasto extra. Dinheiro extra que todos os trabalhadores formais, inclusive os temporários, têm o direito de receber em uma ou duas parcelas. Sendo uma única parcela, até o dia 20 de dezembro. Isso está na lei. Agora, sendo em até duas parcelas, e quem escolhe isso é o empregador, a primeira parcela entre os meses de fevereiro e novembro, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. O décimo terceiro deve ser calculado com base no salário, somado a todos os outros ganhos do trabalhador. Durante a pandemia, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda autorizou a redução de salários e jornadas, e até a suspensão de contratos. E hoje, a grande questão é se para quem teve de aderir ao programa, todos os meses do ano devem ser computados no cálculo do décimo terceiro ou não. Para quem teve a suspensão, aí não computa. Mas para quem teve a redução proporcional da jornada do salário, aí computa normalmente. O número de sistemas de energia solar instalados na região metropolitana de São Paulo teve um crescimento de 75% nos primeiros dez meses do ano. O levantamento é da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. No início de 2021, eram 2.959 instalações em casas e comércios da Grande São Paulo, quantidade que saltou para 5.181 em outubro. A expectativa da Associação do Setor é a de que o uso de energia fotovoltaica, gerada através da luz solar, cresça ainda mais nos próximos anos, considerando o cenário de crise hídrica que está previsto para 2022. Porém, a questão financeira segue como uma barreira para o acesso mais amplo e democrático da população a esse tipo de energia limpa e renovável. De acordo com a Associação do Setor, um consumidor que opta por investir na produção de energia através da luz solar leva, em média, cinco anos para ter um retorno financeiro. Mas, em contrapartida, tem uma fonte pouco poluidora que é capaz de produzir energia elétrica por mais 20 anos. Dois empresários que buscavam gás natural na África do Sul acabaram encontrando um tipo diferente de riqueza, o gás hélio. Essa área, no coração da África do Sul, era conhecida pelo ouro. Mas, enquanto procurava gás natural para operar uma mina, Stefano Marani e seu sócio encontraram um tesouro ainda mais valioso, o gás hélio. Descemos, pegamos as amostras de gás, levamos para Joanesburgo e foi quando descobrimos que havia concentrações variadas de 2 a 4% de hélio em nosso gás. O gás hélio se tornou um recurso precioso com o desenvolvimento de novas tecnologias. Sem ele, não haveria chips eletrônicos, smartphones ou escâneres médicos. Também é essencial para reesfriar os motores de foguetes. Com a descoberta, a África do Sul se junta ao pequeno clube de países produtores do gás raro e ultrapassa por muito o número um do mundo, os Estados Unidos. Os americanos produzem em torno de 0,35%. Nossa média é de 3,4%, então já somos 10 vezes maiores do que os Estados Unidos. Temos poços aqui a 12%, que são completamente sem precedentes e nunca vistos antes. A firma Renner Jan de Marani planeja construir uma usina de liquefação que processará gás natural para uso doméstico e hélio líquido para exportação. O local pode fornecer até 7% da produção mundial. O processo de extração também é sustentável. A Renner Jan não usa fraturamento hidráulico, um sistema polêmico que contamina os lençóis freáticos e causa pequenos terremotos. Isso significa que o hélio sul-africano também pode ser o mais limpo do mundo. Essa edição fica por aqui e no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho